E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Começando uma semana, ótima semana pra todos. A situação do tempo ainda é instável no litoral por causa da infiltração marítima que vem com ventos e umidade ao continente e principalmente da Baixada Santista, o litoral sul na divisa com o Paraná, pode chover em alguns momentos, principalmente naqueles locais onde a serra avança em direção às praias. A temperatura sobe até os 21, 22 graus no máximo nos períodos de melhoria em que o sol estará aparecendo e aliviando um pouco a umidade. A temperatura sobe mais no interior do estado com 24, 25 graus, na capital 22, mas ainda algumas nuvens de vez em quando. Mas o sol prevalece no interior e na capital mais períodos de melhoria. Agora, não esqueça o agasalho necessário ainda porque os ventos vão soprar frios do mar em direção ao continente. Então, todo o estado vai ter ventos frios e úmidos durante a noite. Grande abraço! O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo